Então é Natal E o que você fez? O ano termina E nasce outra vez Então é Natal A festa cristã Do velho e do novo Do amor como um todo Então vou Natal E o novo também Que seja feliz quem Souber o que é o bem Então é Natal Para o enfermo e para o são Para o rico e para o pobre No só coração Então bom Natal Para o branco e para o negro Amarelo e vermelho Para a paz afinal Então é Natal E o novo também Que seja feliz quem Souber o que é o bem Então é Natal E o que a gente fez? O ano termina E começa outra vez Então é Natal A festa cristã A festa cristã Do velho e do novo Do amor como um todo Então é Natal Então é Natal Então é Natal E o novo também E seja feliz quem Souber o que é o bem Aleluia 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 Anoiteceu O sino gerreu A gente ficou Feliz a rezar Papai Noel Vê se você tem A felicidade Pra você me dar Eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel Vem assim felicidade Eu pensei que fosse uma brincadeira de papel Já faz tempo que perdi Mas o meu Papai Noel não vem Com certeza já morreu Ou então felicidade É brinquedo que não vem Anoiteceu O sino gerreu A gente ficou Feliz a rezar Papai Noel Vê se você tem A felicidade Pra você me dar Eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel Vem assim felicidade Eu pensei que fosse uma brincadeira de papel Já faz tempo que perdi Mas o meu Papai Noel Não vem Com certeza já morreu Ou então felicidade É brinquedo que não vem Cai, 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 balão Cai, cai, balão Aqui na minha mão Não cai não, não cai não, não cai não Cai na rua do sabão Cai, cai, balão Cai, cai, balão Aqui na minha mão Não cai não, não cai não, não cai não Cai na rua do sabão Cai, cai, balão Cai, cai, balão Aqui na minha mão Não cai não, não cai não, não cai não Cai na rua do sabão Cai, cai, balão Cai, cai, balão Aqui na minha mão Não cai não, não cai não, não cai não Cai na rua do sabão Capelinha de melão é de São João É de cravo, é de rosa, é de manjericão São João está dormindo, não me ouve, não Acordai, 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 João Capelinha de melão é de São João É de cravo, é de rosa, é de manjericão Sobe, 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 sobe O balão tá subindo, tá caindo a garoa O céu é tão lindo e é noite tão boa São João, São João, acenda a fogueira do meu coração São João, São João, acenda a fogueira do meu coração O balão tá subindo, tá caindo a garoa O céu é tão lindo e é noite tão boa São João, São João, acenda a fogueira do meu coração São João, São João, acenda a fogueira do meu coração Quando sentis dentro de ti uma chama acesa Quando sentis que a alma em via a brilhar É Natal em ti, Natal em mim, Natal em todos Dá-me a tua mão e vamos cantar É Natal em ti, Natal em ti, Natal em mim, Natal em todos Dá-me a tua mão e vamos cantar Vamos cantar É Natal, é Natal, sempre que alguém quiser É Natal, é Natal, num momento qualquer É Natal em mim, 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 É Natal em ti, Natal em mim, Natal em todos Dá-me a tua mão e vamos cantar É Natal, é Natal, sempre que alguém quiser É Natal, é Natal, num momento qualquer Oh, bem-me bom, gente que te espera por ti É Natal, é Natal, se houver amor Se houver amor, se houver amor em ti Oh, pinheirinho de Natal Que nunca, nunca mudas Oh, pinheirinho de Natal Que nunca, nunca mudas Oh, pinheirinho de Natal Que nunca, nunca mudas Oh, pinheirinho de Natal Oh, pinheirinho de Natal Que nunca, nunca mudas Oh, pinheirinho de Natal Oh, pinheirinho de Natal Oh, pinheirinho de Natal Que nunca, nunca mudas Oh, pinheirinho de Natal 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 Na janela do vingral Papai Noel deixou Meu presente de Natal Como é que Papai Noel Não se esquece de ninguém Seja rico ou seja pobre O velhinho sempre vem Seja rico ou seja pobre, o velhinho sempre vem Cortei meu sapatinho na janela do quintal Papai Noel deixou meu presente de Natal Como é que Papai Noel não se esquece de ninguém Seja rico ou seja pobre, o velhinho sempre vem Seja rico ou seja pobre, o velhinho sempre vem Natal, Natal das crianças Natal da noite de luz Natal da estrela guia Natal do venido Jesus Natal, Natal das crianças Natal da noite de luz Natal da estrela guia Natal do venido Jesus Plimplimplimplimplimplimplimplimplimplimplimplimplimplimplimplimplimplimplimplimplimplimplimplimplimplimplimplimplimplimplimplimplimplimplimplimplimplimplimplimplimplimplimplimplimplimplimplimplimplimplimplimplimplimplimplimplimplimplimplimplimplimplimplimplimplimplimplimplimplimplimplimplimplimplimplimplimplimplimplimplimplimplimplimplimplimplimplimplimplimplimplimplimplimplimplimplimplimplimplimplimplimplimplimplimplimplimplimplimplimplimpl Trazendo presente para vovó e vovô. Natal, Natal das Crianças, Natal da Noite de Luz. Natal da Estrela Guia, Natal do Menino Jesus. Natal, Natal das Crianças, Natal da Noite de Luz. Natal da Estrela Guia, Natal do Menino Jesus. Anoiteceu, os filhos chameu. A gente ficou feliz adresar. Papai Noel, vê se você tem a felicidade pra você virar Eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel Bem assim, felicidade, eu pensei que fosse uma brincadeira de papel Já faz tempo que perdi, mas o meu Papai Noel não vem Com certeza já morreu, ou então felicidade é brinquedo que não tem Anoiteceu, o sino chameu, a gente ficou feliz apesar Papai Noel, vê se você tem a felicidade pra você virar Eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel Bem assim, felicidade, eu pensei que fosse uma brincadeira de papel Já faz tempo que perdi, mas o meu Papai Noel não vem Com certeza já morreu, ou então felicidade é brinquedo que não tem Anoiteceu, o sino chameu, a gente ficou feliz apesar Papai Noel, vê se você tem a felicidade pra você virar E o que você fez, o ano termina e nasce outra vez Então é Natal, a festa cristã Do velho e do novo, do amor como um todo Então é Natal, o ano novo também E seja feliz quem souber o que é o bem Então é Natal, pro inferno e pro santo Pro rico e pro pobre Um só coração Então bom Natal E o ano novo também Amarelo e vermelho Então é Natal Então é Natal E o que a gente fez O ano termina O ano termina E começa E o ano novo também Que seja feliz quem souber o que é o bem É Natal É Natal E o ano novo também É Natal 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 Amor 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 Dorme em paz, ó Jesus Dorme em paz, ó Jesus Noite feliz Noite feliz Ó Jesus Deus da luz Quão alfável é teu coração Quem quiseste nascer nosso irmão E a nós todos salvar E a nós todos salvar Noite feliz Noite feliz Eis que no ar Vem cantar Aos pastores Os anjos do céu Anunciando a chegada de Deus De Jesus De Jesus Salvador Quero ver Você não chorar Não olhar pra trás Nem se arrepender do que faz Quero ver Quero ver o amor vencer Que o Natal Que o Natal existe Que ninguém é triste Que no mundo é sempre amor Oh Natal O Natal Que o Natal existe Que o Natal existe E o Natal existe Que o Natal existe O Natal existe A disse Quanto é fantasma Que o Natal existe Que a Natal existe A turminha gostosa vem ensinar como ter mais saúde para brincar. No almoço e no jantar, verduras e legumes vocês vão adorar. Para o lanche da escola também vamos levar e assim muitas doenças evitar. A turminha gostosa vem ensinar como ter mais saúde para brincar. A turminha gostosa vem ensinar como ter mais saúde para brincar. Feliz Natal Um Feliz Natal E que Deus me guarde próspero ano e felicidade. Um Feliz Natal Um Feliz Natal E que Deus me guarde próspero ano e felicidade. Por um Natal Um Feliz 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 Natal E que Deus me guarde próspero ano e felicidade. Um Feliz Natal 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 É Natal, é Natal, vamos todos brincar É Natal, é Natal, pulei salta sem parar É Natal, é Natal, vamos todos brincar É Natal, é Natal, pulei salta sem parar Teima tão bem, deixo a escada a correr Um saco cheio de prendas do pai Natal partiu com as regras Há boneco de carros e muitos livros para ler Piois e castelos, este Natal foi a valer É Natal, é Natal, vamos todos brincar É Natal, é Natal, pulei salta sem parar É Natal, é Natal, vamos todos brincar É Natal, é Natal, pulei salta sem parar É Natal, é Natal, vamos todos brincar É Natal, é Natal, pulei salta sem parar É Natal, é Natal, vamos todos brincar É Natal, é Natal, pulei salta sem parar Natal, Natal, Natal das crianças Natal da noite de luz Natal da estrelaquia Natal do menino Jesus Natal, Natal das crianças Natal da noite de luz Natal da Estrela Guia, Natal do Menino Jesus Brincão, 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 bate o sino da matriz Papai, mamãe, rezando a honra a ser feliz Brincão, 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 o Papai Noel chegou Também trazendo presentes para vovó e vovô Brincão, 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 bate o sino da matriz Papai, mamãe, rezando a honra a ser feliz Brincão, 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 o Papai Noel chegou Também trazendo presentes para vovó e vovô Feliz Natal, crianças Feliz Natal para todos que estão aqui Ho, ho, ho! Filharinhos que alegria Tra-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Todos juntos exultemos, la 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 la, la 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 la, velhos e nos recordemos, la 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 la, la 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 la, pois assim vamos contentes, la 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 la, la 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 la, faz Papai Noel presentes, la 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 la, la 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 la, Mais um ano vai-se embora, la 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 la, la 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 la, outro chega sem memória, la 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 la, la 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 la, toda festa brincadeira, la 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 la, la 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 la, viva a noite tão festeira, la 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 la, la la la, la la la, Somos as vidas, vidas multicores, somos pingaios, somos os amores, mas que tristeza, Em cima da mesa, com emboladas do chão, mas que tristeza, em cima da mesa, com emboladas do chão, Temos um pinheiro, como um bem caldeiro, a nos pê do lado, o tempo ao chão, Temos um pinheiro, como um bem caldeiro, a nos pê do lado, o tempo ao chão, Temos um pinheiro, como um bem caldeiro, a nos pê do lado, o tempo ao chão, Como serpentes temos de ficar Entre lançadas a serpentear Como fazemos sem ter o pinheiro Temos de ficar no chão Como fazemos sem ter o pinheiro Temos de ficar no chão Temos o pinheiro como um pincaleiro Temos pincaleiro, pincaleiro ao chão Pois de outra maneira, mas que grande feira As pincaleiras no chão Temos o pinheiro como um pincaleiro Temos o pinheiro como um pincaleiro ao chão Pois de outra maneira, mas que grande feira Temos o pinheiro como um pincaleiro ao chão Um clima de sonhos se espalha no ar Pessoas se olham com brilho no olhar A gente já sente chegando o Natal É tempo de amor, todo mundo é igual Os velhos amigos irão se abraçar Os desconhecidos irão se falar E quem for criança vai olhar para o céu Fazendo um pedido Pro velho noel Se a gente é capaz de espalhar alegria Se a gente é capaz de toda essa magia Eu tenho certeza que a gente podia Fazer com que fosse Natal todo dia Se a gente é capaz de espalhar alegria Se a gente é capaz de espalhar alegria Se a gente é capaz de toda essa magia Eu tenho certeza que a gente podia Fazer com que fosse Natal todo dia Um jeito mais manso de ser e falar Mais calma, mais tempo pra gente se dar E diz porque só no Natal é assim Que bom se ele nunca tivesse mais fim Que Natal comece no seu coração Que seja pra todos sem ter distinção Um gesto, um sorriso, um abraço Que for o melhor presente É sempre o amor Se a gente é capaz de espalhar alegria Se a gente é capaz de toda essa magia Eu tenho certeza que a gente podia Fazer com que fosse Natal todo dia Fazer com que fosse Natal todo dia Se a gente é capaz de espalhar alegria Se a gente é capaz de toda essa magia Eu tenho certeza que a gente podia Fazer com que fosse Natal todo dia Coitados dos corações Que por diversas razões Têm que estar separados E a noite de Natal Não vão passar afinal Com seus filhinhos amados Uns porque vão trabalhar Ou como eu vão cantar Outros que estão divididos Casais que já não se dão Têm que dizer que não Ao ouvir este pedido Faça comigo Natal Meu filho não pode ser Por favor fica comigo Tudo tens que entender Eu sei que pensas em mim Mas a vida quis assim Não vou poder estar contigo Faça comigo Natal Meu filho tens que aceitar Só esta noite e mais nada Se eu pudesse ficar Seria a prenda maior Passarmos juntos amor A noite da consulada Pobre do pai que não está Nem nesta noite de paz Com quem goste mais que tudo E os filhos E os filhos que têm pais Nas cadeias e hospitais E que não podem estar juntos Não deve haver maior dor Nem um desgosto o pior Que é nesta quadra de esperança A ver famílias assim Sem poder dizer que sim Ao pedido das crianças Faça comigo Natal Meu filho não pode ser Por favor fica comigo Meu filho tens que entender Eu sei que pensas em mim Mas a vida quis assim Não vou poder estar contigo Passa comigo Natal Meu filho tens que aceitar Só esta noite e mais nada Se eu pudesse ficar Seria a prenda maior Passarmos juntos amor A noite da consulada Passa comigo Natal Passa comigo Natal Meu filho não pode ser Por favor fica comigo Meu filho tens que entender Eu sei que pensas em mim Mas a vida quis assim Não vou poder estar contigo Passa comigo Natal Meu filho tens que aceitar Só esta noite e mais nada Se eu pudesse ficar Seria a prenda maior Passarmos juntos amor A noite da consulada Passa comigo Natal Passa comigo Natal 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 das crianças Natal da noite de luz Natal da estrela guia Natal do menino Jesus Natal Natal das crianças Natal da noite de luz Natal da estrela guia Natal孩 Natal do menino Jesus 的ителей Blimblom 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 Bate o sino na matriz Papai e mamãe rezando Para o mundo ser feliz Blimblom, blimblom, blimblom O papai Noel chegou Também trazendo presentes Para vovó e vovô Natal, Natal das crianças Natal da noite de luz Natal da estrela guia Natal do menino Jesus Blimblom, blimblom, blimblom Bate o sino na matriz Papai e mamãe rezando Para o mundo ser feliz Blimblom, blimblom, blimblom O papai Noel chegou Também trazendo presentes Para vovó e vovô Natal, Natal das crianças Natal da noite de luz Natal da estrela guia Natal do menino Jesus Natal, Natal das crianças Natal do menino Jesus Natal da semana de luz Natal da noite de luz Natal da noite de luz Não temos tempo a perder Amanhã é Natal e nós há papá Nós temos tudo por fazer Brugas de mel já caem do céu Não temos tempo a perder Amanhã é Natal e nós há papá Nós temos tudo por fazer Dinheiro e dial vamos ter de encontrar Para o enfeitar-nos então Nem pequeno nem tanto Tem que ser elegante Para fazermos um figural Brugas de mel já caem do céu Não temos tempo a perder Amanhã é Natal e nós há papá Nós temos tudo por fazer Dinheiro e tal Dinheiro e tal Dinheiro e tal Força os signos Perdoa o mar Dinheiro e tal Dinheiro e tal Dinheiro e tal Não me posso atrasar Dinheiro e tal Dinheiro e tal Dinheiro e tal Dinheiro e tal Brugas de mel já caem do céu Não temos tempo a perder Amanhã é Natal e nós há papá Nós temos tudo por fazer Nós temos tudo por fazer Nós temos tudo por fazer Pim-pom, pim-pim-pom Somos bolas de cristal Sentiremos de mulher Desde o chão e trás Pim-pom, pim-pim-pom Somos bolas de cristal Se ninguém nos chegará Se ninguém nos chegará Temos ao chão e trás Se dermizam Ai de minas De triste situação Trezecim os mais De mil Sem possível salvação O vinheiro e tal O vinheiro e tal Não me desce a tradição O vinheiro e tal O vinheiro e tal É dança de cizão Pim-pom, pim-pim-pom Somos bolas de cristal Se o inédito chegará, temos o chão em trás Pim-pom, pim-pim-pom, somos valores de cristal Se o inédito chegará, temos o chão em trás Eu não sigo para jogar, para perdermos tudo de nós Mas só nem experimentar, vamos ver em nós os sonhos Pim-pom, pim-pim-pom, somos valores de cristal Se o inédito chegará, temos o chão em trás Pim-pom, pim-pim-pom, somos valores de cristal Se o inédito chegará, temos o chão em trás Se ninguém me pendurar, onde vou ficar então? Uma coisa quer pisar, eu não vou ficar no chão O inédito chegará, o inédito chegará, como tens a tradição O inédito chegará, o inédito chegará, é a nossa decisão Pim-pom, pim-pim-pom, somos valores de cristal Se o inédito chegará, temos o chão em trás Pim-pom, pim-pim-pom, somos valores de cristal Se o inédito chegará, temos o chão em trás Temos o chão em trás Veja a luz do Senhor que brilha Bem no meio das trevas brilha Jesus Cristo é a luz desse mundo Luz é a corda de um solo profundo Brilha em mim Brilha em mim Brilha, Jesus Brilha a morte Novo e sempre Brilha, Jesus Deixa a chão dar a fé Brilha, Jesus Agora Eis meu chego ao teu trono incrível Mais finito ao intangível Com o teu sangue precioso eu ouso entrar Minhas sombras dará uma bendíssima Brilha em mim, brilha em mim Brilha, Jesus, brilha a morte dos povos sempre Brilha, Jesus, vença a chão para ver Com o teu sangue precioso eu ouso entrar Brilha, Jesus, vença a chão para ver Brilha, Jesus, vença a chão para ver Contemplando tua majestade Teu reflexo em nossas faces Cada dia em glória, em glória Mostre sempre a tua história Brilha em mim Brilha em mim Brilha, Jesus, vença a chão para ver 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 Sobre os povos sem fim Veja a chama, amém Veja a chama, amém Veja a chama, amém Tu és como um farol Que me guia em todos os momentos És o sol, o céu e o mar És encanto em cada olhar És o dom de uma canção És o verde da seara Sobre a tela vou pintar O menino e o seu olhar Em luz de Natal Nascei o amor Como uma flor que guarda o sol Para despertar Em luz de Natal Nasceu o seu amor Nasceu Jesus para nos dizer O que é amar Tu és como um farol Que me guia em todos os momentos És o sol, o céu e o mar És encanto em cada olhar És o tom de uma canção És o verde da seara Sobre a tela vou pintar O que é amar O que é amar O que é amar O que é amar Em luz de Natal Nasceu o seu amor Nasceu o seu amor Nasceu o seu Jesus para nos dizer O que é amar O que é amar O que é amar Tu pensas que a vida vai mudar No Natal No Natal No Natal No Natal E julgas que nada será igual No Natal No Natal Tens o seu amor Tens o presépio Junto a chaminé Com Jesus, Maria e José Mas o teu coração não tem amor O Natal não tem valor Os rios tocam e há estrelas de luz No Natal No Natal Estas as portas, seu Jesus No Natal No Natal Tens os presentes prontos para oferecer Mas sabes o que vou dizer E a alegria só existe quando olhas em redor E num coração vazio O Natal não tem valor Se queres esta festa transformar O caminho é partilhar O Natal Tens os presentes prontos para oferecer Mas sabes o que vou dizer Se queres esta festa transformar O caminho é partilhar O caminho é partilhar Partilhar O Natal não tem valor 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 We won't go until we get some We won't go until we get some So bring some out here The tidings we bring to you and your kids We wish you a merry Christmas And a happy new year The tidings we bring to you and your kids We wish you a happy new year We wish you a merry Christmas and a happy new year And a happy new year We wish you a Demonstrete Glory to you and your kids We wish you a merry Christmas to be on Netflix We wish you a merry Christmas see you and your merry Who wish you a merry Christmas see you and your new year Obrigado.